O levantamento feito pela ONG SaferNet a período Intercept indica que crimes de ódio explodiram durante a pandemia. Esses crimes incluem homofobia, racismo, xenofobia e também violência contra a mulher. Para falar sobre essa disseminação do ódio em tempos de pandemia, o programa Opinião Pernambuco de hoje conversa com Fabiano de Abreu. Fabiano de Abreu é neurocientista e psicanalista, autor de oito livros sobre a mente e o comportamento humano. Conversamos também com Arthur Perrussi, que é professor do programa de pós-graduação em Sociologia da Universidade Federal de Pernambuco. Lembramos que o programa Opinião Pernambuco, este e todos os demais, eles também são exibidos nas rádios Universitária FM 99.9 e na rádio Universitária AM Paulo Freire 820 kHz. Sejam bem-vindos ao programa e vamos começar a nossa conversa com uma perguntinha básica. Ao invés de se amar mais, as pessoas passaram a se odiar mais a partir da pandemia? Vamos começar aí com o Fabiano de Abreu. Olá, tudo bem? Obrigado pelo convite. Existe na realidade hoje o que eu chamo de narcisismo patológico e isso está relacionado à própria internet. A internet fez com que a gente, viciado em liberação de dopamina, porque todo momento você está liberando dopamina no like, na mídia social, no comentário e no narcisismo devido a esse poder por trás de uma tela onde ninguém impede ou ninguém discute em relação ao que você diz. Então, nasceu aí, potencializou o narcisismo que já é extintivo, tornando-o patológico. E agora, neste momento de pandemia, pandemia, neste momento que a atmosfera está negativa, em que as pessoas estão mais estressadas e mais ansiosas, ativando assim mais ainda o sistema nervoso, faz com que as pessoas se sentem no direito, se sintam no direito de agredir o outro, pensando nesse poder que ela acredita ter, que está relacionado também a uma razão abstrata. Veja que hoje em dia tantos acontecimentos estão relacionados a uma razão que cada um acredita ter, sem apurar os fatos ou sem avaliar se realmente existe uma razão naquilo que você acredita ser ou ter. Ok, vamos então passar a palavra agora para o professor Arthur. Professor, qual a sua fala, qual o comentário que você traz em cima dessa mesma questão que eu levantei aí para o Fabiano? As pessoas, elas estão deixando de se amar mais e produzindo mais ódio, mais ojeriza, mais pavor em relação àqueles que são seus pares? Eu acho que, eu li uma entrevista muito interessante, um escritor chamado Junote Dias, que ele falava que a pandemia é uma espécie de apocalipse, no sentido bíblico. O que seria apocalipse no sentido bíblico? Que revela, desvela. É como se a pandemia tornasse muitas questões, muitas situações sociais, digamos assim, eu estou falando mais como sociólogo, ela liberasse, transparecesse situações que envolvem ansiedade, medo, pânico. Então, é provável que essas situações possam acirrar as relações, principalmente afetivas. Mas eu acho que existe alguma especificidade em relação a países. Por exemplo, eu vejo também, em outras situações, que a pandemia criou o laço de solidariedade. A questão, talvez, para explicar, é se no Brasil estão num caso mais especial, em que uma pandemia revelou-se uma espécie de banalização do mal aqui no Brasil. desde visões do tipo que isso é uma gripezinha, isso é uma conversa, isso é de negacionismo em relação à própria pandemia, etc. E que essa situação criou, digamos assim, somente em situação de quarentena, criou uma espécie de política do afeto que pode, aí a gente teria que discutir as situações em relação a isso, pode se transmutar em ódio, em raiva, em irritação, etc. Então, eu acho que em determinadas situações, também na nossa conjuntura aqui no Brasil, uma conjuntura especial se a gente compara com outros países. De fato, a pandemia, nesse sentido bíblico de apocalipse, está revelando muitas vulnerabilidades, muitas situações ligadas à desigualdade, à violência, etc. aqui no Brasil. Fabiano, para quem testemunha a agressão, para quem testemunha, ou para quem é vítima de uma agressão, ou de um ato de ódio? Normalmente, a gente fica interpretando o agressor como sendo um grande idiota, como sendo um otário. No entanto, as pessoas agritem. O que leva elas a agredirem? O que é que sobra de bom para um agressor? Não seria uma atitude de total negatividade para ele próprio que agride também? Exato. É uma atitude negativa, mas quem vai dizer para ele que é negativa? E até que ponto a razão abstrata em relação ao poder que ele acha que tem o convence de que ele está errado ou não? Pegando o que o professor falou, eu estou em Portugal, eu vivo em Portugal, e eu consigo aí fazer uma diferença, uma diferenciação, uma análise do comportamento no Brasil e em Portugal. Aqui em Portugal também os nervos já andam à flor da pele. As pessoas estão mais impacientes, mais ansiosas. Obviamente, a cultura é diferente. Aqui existe um nível de conhecimento maior em termos de população no geral. Existe uma parte da população brasileira que tem o conhecimento, mas existe uma outra parte que não tem conhecimento. Aqui em Portugal já é mais igualitário isso. Mas o que afeta muito hoje o português é a questão econômica, porque a Europa está indo numa depressão financeira que é bem pior do que o Brasil no estado atual. Eu digo porque eu trabalho também com muitos empresários no Brasil e eles estão vivendo um momento não tão ruim economicamente, tanto que eles estão contratando, me contratando e contratando outras pessoas da equipe. E aqui em Portugal é diferente. Aqui está indo para falência já. Alguns amigos meus, donos de restaurantes de café, já decretaram falência. Então, eles não estão preocupados mais com vírus aqui em Portugal. A preocupação aqui já virou econômica, até porque os dados em relação às mortes não é tão grande quanto outras pneumonia que já se morria aqui em Portugal anualmente por ser um país mais frio. Então, essa atmosfera negativa aqui em Portugal se dá muito pela questão econômica. Isso é fato. No Brasil, eu vejo mais por uma questão ideológica, as pessoas dentro de uma ideologia. Agora, aquela pessoa que está ali atrás de uma tela descontando a própria infelicidade, porque se você está infeliz consigo mesmo, você vai lá e desconta em quem não tem nada a ver com isso. Então, essa falta de humildade, essa falta de percepção, de julgamento já premeditado para que você possa agredir. Na realidade, você não pode agredir de nenhuma maneira. Uma pessoa inteligente não vai agredir, porque ela sabe as consequências dessa agressão, seja ela de qualquer maneira que seja. Então, essa pessoa que está fazendo isso, ela está demonstrando uma falta de capacidade. mas o pior é que ela não está preocupada com o que os outros estão pensando. Porque esse narcisismo patológico que eu falei, que eu mencionei, faz com que a pessoa seja cega. Ela não consegue, ela cria um egoísmo tão forte que ela acredita que nada vai acontecer. Não é como antigamente, que você estava num bar, você fala a sua opinião e o outro vai discutir a sua opinião com você. E, dependendo de quão inflamada for a discussão, pode virar uma briga. Você está atrás de uma tela, não tem ninguém para te impedir ali. Então, você fala o que quer, vira as costas e não está se importando com o que os outros pensam. Pior, você acha que aquilo ali é algo que você está aparecendo, está sendo visto. Ou seja, a necessidade de ser visto parece ser maior. E a influência cultural de alguns youtubers estão fazendo com que isso aconteça. youtubers que colocam coisas negativas para atrair essa negatividade que atrai seguidores para ele. Ok, voltamos aí para o Arthur. Arthur, o grande cenário, o grande palco, o grande campo de batalha que vem se aparecendo, se tornando concreto, sobretudo agora com a pandemia, é o campo das redes sociais. Ou seja, a internet, de certa forma, tem potencializado essa disseminação do ódio. E, claro, que por trás da tecnologia estão as pessoas. Então, assim, esse comportamento das pessoas no sentido de disseminarem o ódio, a partir de que princípio? A partir de que necessidade na cabeça de quem agride e de que forma isso acaba sendo ruim para o convívio das pessoas? Veja, eu acho que em relação à internet, em relação às redes sociais, e o Fabiano já falou em relação a essa questão narcisística, mas eu acho que em relação às redes sociais, principalmente às Facebook, etc., a gente está diante, talvez, de interações sociais novas, que, evidentemente, não precisam da situação de co-presença. Essa situação do face-to-face, face-to-face, ela, aparentemente, tem uma regulação mais deficiente do ponto de vista moral. É como se eu, diante de você, guardasse um enorme abismo. E mesmo que eu esteja diante de várias pessoas, não há, de fato, ou a gente está aprendendo agora a como regular essa relação do ponto de vista mais, digamos assim, moral. O que dá impressão na internet é o que roda o tempo todo, o que circula o tempo todo, não é propriamente discussões racionais, é muito mais emoções, sentimentos morais, que, digamos assim, moldam a difusão de conteúdo moralizado nas redes sociais. Então, é como se essas emoções morais, digamos assim, elas circulassem de forma ampla ao ponto de que as questões fundamentais que fazem com que as pessoas se digladiem tanto, fiquem tão separadas em bolhas, essas emoções difundem conteúdos que envolvem raiva, medo, ódio, claro, também perdão, amor, bem, etc. Mas é interessante ver que na rede social é como se existisse, para utilizar uma metáfora biológica, um contágio moral. E numa situação de polarização, numa situação, num ambiente social, violento, baseado na desigualdade, autoritário, no qual a surpresa de que essas emoções que circulam carreando valores, essas emoções são muito mais relacionadas a raiva, a ódio, a ressentimento do que outros tipos de emoções. Eu acho que essas são interações nas redes sociais que propiciam ou reproduzem esse efeito moral via emoções. As discussões são muito mais emocionais. A gente diz que não tem uma discussão racional, mas é muito mais emocionais do que provavelmente racional. Ok, professor. Então a gente faz um intervalo e volta daqui a pouquinho falando sobre disseminação de ódio em tempos de pandemia. Até já. Estamos de volta com o programa Opinião Pernambuco falando sobre disseminação do ódio em tempos de pandemia. São nossos convidados. Arthur Perrussi, que é professor do programa de pós-graduação em Sociologia da UFPE, e Fabiano Abreu, neurocientista e psicanalista, autor de oito livros sobre a mente e o comportamento humano e que neste programa de forma remota se encontra em Portugal. Bem, vamos falar exatamente com você, Fabiano. Aqui no Brasil aconteceu um fenômeno muito curioso e muito negativo para a sociedade que foi a disseminação escalonada de fake news e que tem inclusive interferido em processos políticos, em processos eleitorais. Há uma tentativa de se ideológica e a palavra ficou difícil, mas é levar para um campo ideológico, como o próprio Arthur colocava, essa discussão. E aí, quem está de um lado é do bem e quem está do outro é do mal. Como a gente pode interpretar esse jogo de contrários aqui no Brasil e como você vê também essa questão em âmbito internacional? O maior problema no Brasil em relação ao fake news ele é também a lei, porque se você já tem uma cultura, porque, vamos lá, primeiro a gente tem que pensar na educação e no conhecimento. Se a gente tem uma população com nível de conhecimento, nível de educação para ter conhecimento, você tem menos fake news. E aí você vem para o outro lado também, que é como quem regulamenta isso. Aqui em Portugal, por exemplo, você para ter um jornal, você tem que estar no ERC. Eu, por exemplo, tenho dois jornais aqui em Portugal e eles são regulamentados pelo ERC. E o ERC fiscaliza as suas notícias. Agora, no Brasil, um site de notícia tem algum órgão que fiscaliza isso tudo. Não tem. Qualquer um pode abrir o site e falar o que quer e ninguém está fiscalizando sobre isso. Então, começa o problema por aí. O outro problema é que a polícia vai investigar se existe realmente essa lei do fake news. Quem é que controla o fake news? Eu fiquei sabendo, por exemplo, que no Brasil quem era o responsável pelo fake news, quem era o nomeado, era um youtuber chamado Felipe Neto. Ou seja, ele não tem formação nenhuma sobre isso. E mais, eu me lembro bem que ele mesmo pratica fake news e discurso do ódio porque você não pode, você tem que ser imparcial. A partir do momento que você se posiciona a favor de um lado, você está deixando de ser imparcial. Como você vai combater o fake news sendo uma pessoa não imparcial? Então, começa o problema por aí. Por exemplo, o discurso de ódio. Você recebe ali um discurso de ódio. Você sofre um cyberbullying. Como é que você vai fazer? Você vai entrar com o processo ou você vai na delegacia prestar queixa? Como funciona isso? Eu já passei por isso. Sofri cyberbullying não faz muito tempo. Eu fui fazer a queixa online na delegacia e depois a queixa disseram que eu tinha que comparecer. Eu falei, mas eu estou em outro país, como vou comparecer? E meu advogado foi e entrou com o processo também. E quanto tempo você vai levar? O juiz vai pensar que isso é um cyberbullying ou não. Aí eu fui em trituação aqui em Portugal também. Aqui anda. Aqui o negócio anda. Por mais que as pessoas que fizeram o cyberbullying não possam vir aqui responder, o dia que eles verem para a União Europeia eles vão ficar presos na entrada porque ele vai ter que comparecer à delegacia para responder por isso um dia. Então, tem que ter leis de verdade para combater. Professor Arthur, alguns exemplos de manifestação de ódio que tem surgido ultimamente. Por exemplo, discurso de ódio de extermínio de pessoas idosas. Ou seja, de repente, a Covid pode ser porque vai tirar de circulação idosos. Uma ideia maluca como essa. Ou simplesmente debochar de quem está sendo vítima da Covid-19. Ah, morreu porque é fraco, porque é marica, como se chegou a falar. na instância de governo. Outro exemplo que a gente tem é de zombar de profissionais de saúde que são responsáveis pelo acompanhamento das pessoas. Ou seja, várias manifestações que escancaram essa doença, essa doença da sociedade que anda agora em paralelo com a Covid. Queria que você comentasse um pouco sobre isso. eu acho interessante essa discussão porque revela determinados valores que estão por trás do que você falou. Principalmente essa discussão, por exemplo, que você pega um termo que vem da epidemiologia, da medicina e passa a ser politizado no caso da pandemia em relação à imunidade e rebanho. O que é que tem por trás dessa discussão? É uma espécie de dar o início social. A pandemia serviria como critério de adaptação para uma seleção dos mais fortes. Vejam que tipo de valor ou que tipo de relação de afeto social entre as pessoas é colocado. É uma espécie de seleção natural. social. Então, se você é vitimado da pandemia e não sobrevive, você é fraco. Fora toda essa situação que está muito relacionada a outros valores e a gente não tem mais consideração pela velhice, a gente quase colocar o envelhecimento como quase um processo mórbido de doença. Mas o que está por trás é uma visão que prescinde completamente de qualquer tipo de solidariedade em relação ao outro. Cada um por si e se você é vitimado é porque a culpa no fundo é sua porque você é fraco. É interessante que esse tipo de raciocínio que é muito bem aplicado no mercado, naquela visão do empreendedorismo, você é dono da sua vida, você é responsável pelo seu sucesso pelo seu fracasso, fracassou a responsabilidade é sua. Na pandemia se revela, se coloca em relação à infecção. Se eu sobrevivo é que eu sou forte, eu fui selecionado de alguma maneira. Isso é uma visão muito egoísta, uma visão muito perniciosa de sociedade. Isso, de fato, dá muito medo. Fabiano, em que grau a disseminação do ódio pode ser negativa para a saúde mental das pessoas? De toda maneira, até mesmo pelo reflexo. Na realidade, a pessoa que comete já está com algum problema ali, ela está com alguma disfunção nos neurotransmissores que são os mensageiros químicos do cérebro que comunicam um neurônio ou outro então esse ódio, essa vontade que ele tem de colocar aquilo para fora já é a resposta que há um problema ali nessa disfunção e também um problema cognitivo porque a partir do momento que você desconta aquilo ali na rede social ou em qualquer outro lugar, você já não está tendo controle e não está tendo uma cognição para um raciocínio de saber as consequências que você vai sofrer sobre aquilo. Por mais que você pense que não vai sofrer consequências, vai sofrer algum tipo de consequência sim. A própria rejeição de algumas pessoas também é uma consequência. E sobre o que o professor falou em relação aos idosos, eu vejo muito essa diferença em Portugal e no Brasil em como se tratam os idosos. E meus pais também veem essa diferença. Minha mãe é portuguesa, mas viveu a vida quase toda no Brasil. E a diferença é muito grande no tratamento. Então, aqui, por exemplo, as pessoas veem o idoso como alguém com sabedoria, com alguém que a gente tem que aprender com ele, porque ele vai nos ensinar alguma coisa, mais ou menos como tem a cultura no Japão. E no Brasil já trata como descartável, parece que... É porque também está vinculado a vários fatores, a população ser muito maior, ter muito mais jovens também, e é como a própria educação em si, como a própria sociedade fez culturalmente com o que acontecesse. Se a gente pensasse no idoso como alguém que vai nos passar uma experiência que a gente não consegue com os estudos, a gente não consegue essa experiência de nenhuma maneira que não seja vivendo muito, se a gente não pensar que eles podem trazer algo que a gente não vai adquirir de nenhuma maneira, a não ser através deles, a gente não vai valorizar como deveria. Ok. Professor Arthur, quais são as suas recomendações de que forma a sociedade pode se organizar melhor, as pessoas podem fazer uma reflexão melhor para que, de alguma maneira, contribuam para a disseminação do ódio, para disseminar, aliás, para se chegar a uma extinção desse ódio, para que esse ódio seja contido, ele não seja tornado uma coisa tão patológica como tem se tornado nos últimos tempos. Veja, por exemplo, vamos pensar o ódio como construção social, então não é algo apenas relacionado a indivíduos, está muito relacionado a relações entre indivíduos, então a gente tem que pensar que essas relações elas são constituídas ou estão reproduzindo situações de ódio, e geralmente quando a gente pensa nas relações sociais mediadas pelo ódio, que está muito relacionado a ambientes extremamente autoritários, o ódio é uma base social, uma base emocional do fascínio, por exemplo, o ódio é uma raiva ressentida, bem projetiva, e você percebe que tem um perfil psicossocial, personalidade autoritária, submissão autoritária, agressividade, projetividade do outro, um ódio profundo à alteridade, essa preocupação maluca com o comportamento sexual das pessoas, valorização do poder, da dureza, essa masculinidade tóxica que a gente vê o tempo todo, um comportamento muito mais relacionado à superstição, estereotopia, destrutividade, a visão catastrófica. Professor, só um instante. É lutar contra isso, né? Isso, eu ia pedir, professor, exatamente para tentar fechar rapidinho a resposta, porque o tempo do programa está chegando ao final. Se sente satisfeito com o que falou até agora? Podemos seguir? Pronto, a situação é justamente lutar com esses ambientes autoritários, é lutar contra fascismos, contra situações que propiciem o ódio. Ok, tá, muito obrigado. Então, voltamos para a Fabiana. Fabiana, você tem um projeto chamado Conhecimento para Todos e tem publicado vários livros. Que contribuição você acha que esse seu trabalho pode trazer nesse sentido? Também um minuto para a gente encerrar. Tá bom. Os livros, eles são referentes não só à leitura em si, porque a gente está carente de leitura e é comprovado cientificamente que a leitura, você está fazendo a plasticidade cerebral, você está aumentando as conexões e a partir daí melhorando a memória e buscando mais conhecimento. E também são livros que falam de comportamento, como a gente deve se comportar para que a gente tenha uma saúde mental melhor. O que falta? Falta educação. O que falta? Mais conhecimento. E o intuito do meu livro foi esse, mais conhecimento, mais educação, trazer essa cultura de educação e de leitura para as pessoas. hoje. Ok. Então, assim, a gente chega ao final do programa Opinião Pernambuco de hoje. Nós agradecemos a sua participação, professor Arthur Perrus. Agradecemos também a sua participação, escritor, neurocientista, Fabiano de Abreu. O programa Opinião Pernambuco fica por aqui e a gente se encontra em um próximo momento. Obrigado. Opinião Pernambuco